Dá uma olhada nesse foguetinho que o Giovanni fez apenas utilizando duas garrafas, uma com água e uma outra com um pouquinho de álcool Mete fogo no bagulho e vaza que nem um foguete de verdade mesmo Será que isso funciona? A gente vai testar isso daqui agora hein Giovanni A gente vai precisar apenas de duas garrafinhas e um pouquinho de álcool Uma delas aqui ó, primeiro a gente vai ver, deixa eu tirar aqui Vamos fazer um furinho na tampa da menina aqui ó Cuidado hein criançada, não faça isso sem a ajuda de um supervisor hein Cuidado para não se cortar aí, ô miséria que dificuldade Aí Elvis, buraquinho abertinho Aí ó, mais ou menos assim já tá bom Agora pode fechar ela, por enquanto E agora o segundo passo vamos plantar um palito de churras aqui ó Vou botar no palito de churras, eu vou trocar de garrafa, vou fazer com essa aqui ó Nessa aqui ó, vou botar nessa aqui ó, que isso aqui tá com cheirinho, acho que vai ficar mais melhor Se bem que a gente vai ter que furar a tampa das duas Aqui ó Boatio aqui, passar um pouco de fita né Meto uma fitinha aqui ó Só botar no teu palitinho aqui de churras Aqui ó Já era Isso aqui é o nosso foguetinho hein rapaziada Agora a segunda parte Nós também vamos fazer um furo na nossa tampa Que vai ser o nosso apoio Prontinho Prontinho Porque isso daqui ó Depois Que a gente colocar aqui Só que ele vai aqui ó De apoio aqui Depois ele vai de apoio aqui ó Para que tiver a bagulhete aqui ó E aí o menino vai que vai rapaziada Agora o outro passo Praço não, o outro passo é botar um pouquinho de água Aqui drentes Segures aqui ó Acho que isso aqui já é o suficiente Aqui ó Agora a gente já tá com as duas partes prontas E agora a gente vai pra rua Pra botar pra subir esse foguete Agora a gente vai botar álcool dentro da garrafa Bota só um pouco Que você vai precisar chacoalhar pra evaporar o bagulho Tapa o buraquinho aqui ó Chacoalhe Até evaporar Aí ó Evaporou um pouco Engata ele aqui Meio virado pra arriba Pra botar fogo mano Bota fogo num papel que senão é perigoso queimar sua mão hein Já era Bora botar fogo no barato Caiu Caiu o celular no chão Que susto mano Agora pegou pelo menos Agora deu certo Cê é louco O bagulho é arrumado da hora Tomeu quase muito coração O bagulho funciona Da hora hein Jobani Tomei Tomei Tomei